Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja esse momento uma verdadeira iluminação e fortalecimento do caminho de nossa fé. Estamos juntos para escutar a palavra santa de Deus, a exemplo da mãe que é mãe de Deus e discípula exemplar pela escuta dessa palavra santa. Mostrando-nos que não podemos fazer o caminho da fé, senão pela escuta profunda da palavra de Deus. Do contrário, corremos o risco, amado e amada de Deus, de viver apenas conduzindo a vida por aquelas evidências que a nossa inteligência aprende. Mas nós precisamos olhar a vida e o mundo à luz da nossa fé. E aqui quero lembrar São João Paulo II, ao dizer que a existência humana é conduzida pela fé e pela razão, naquela sua carta encíclica bonita sobre este assunto, dizendo que fé e razão são como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para buscar a verdade. Só assim cada pessoa pode, com o que foi posto no mais profundo do coração de cada um de nós, buscar a verdade, buscar a Deus e experimentar a força de seu amor e chegar também ao conhecimento de si. A busca de Deus, o encontrá-lo, é uma experiência que nos qualifica, exige e inclui um profundo conhecimento de nós mesmos. O conhecimento de si mesmo, no confronto com os próprios limites, é o caminho para a experiência autêntica de Deus, na verdade que ele é. Buscar a Deus é se deixar iluminar. A busca de Deus é iluminadora da nossa condição humana. Por isso precisamos buscar a Deus. É um encontro, por vezes, doloroso, mas é a experiência autêntica da fé que nos empurra para uma profunda transformação de nós mesmos. Vejamos o confronto que os discípulos de Jesus experimentaram. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao mar e ao vento, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este a quem até o mar e o vento obedecem? Amado irmão, amada irmã, nesta pergunta, Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Está embutida as perguntas básicas do dia a dia de nossa vida, que é muito nos atinge. Há por parte dos discípulos um assombro, mete medo o que eles veem, Mas é um assombro que se torna encantamento e abre portas para uma adequada qualificação existencial, levando o ser humano ao encantamento e também à abertura aos outros. Eis o que muda nossa vida e os caminhos de nosso tempo. Caso contrário, tudo se tornará repetitivo, infadonho e não seremos capazes de apostar criativamente em nossas respostas. O que muda nossa vida é a força da referência a Ele, Cristo. Por isso Ele faz a eles uma pergunta, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? O Senhor revela que o medo nasce da falta de fé. Nem mesmo a razão, com a sua luz própria, consegue evitar o medo. Este medo que paralisa, este medo que gera mesquinheza em razão da defesa, da ganância e do egoísmo. Só a fé faz vencer o medo, porque ela é uma experiência de claridade que faz ver para além. Por isso nós precisamos compreender a nossa ação humana, exatamente como experiência de fé. A luz da razão, mas como experiência sobretudo de fé. Lembro aqui, compartilho com você da constituição pastoral, sobre alegria e esperança, sobre a igreja, no mundo do concílio Vaticano II, quando lembra, o homem não é apenas atormentado com a dor e o progressivo declínio do corpo, mas com muito maior força pelo temor, pelos medos e, sobretudo, da destruição perpétua. Pelo acertado instinto de seu coração, afasta com horror e rejeita a ideia da ruína total e da morte. Todas as conquistas da técnica, por mais úteis que sejam, não conseguem acalmar a angústia humana, pois o prolongamento biológico da vida não pode satisfazer o desejo inelutavelmente presente no coração de cada um de nós, que é o desejo de viver. Meu irmão, minha irmã, Deus chamou e continua a chamar a cada um de nós a aderir com sua natureza integral a esta comunhão profunda com a vida divina. Cristo conseguiu esta vitória libertando a nós da morte, por meio de sua morte e ressurgindo para a vida. Para quem reflete a fé baseada em sólidos argumentos, oferece uma resposta à sua ansiedade sobre a sorte futura. Não precisamos ter medo, precisamos confiar. Ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de comunicação entre nós e de participação na vitória de Cristo, devendo despertar em nós a esperança, a esperança grande e bonita de possuirmos, já agora, a verdadeira vida junto de Deus. Vamos agora suplicar a graça da esperança, depositando em Deus toda a nossa confiança, para que possamos caminhar sem medo, livrar-nos do medo, para que o medo não nos paralise. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, agradecido por essa alegria bonita de estarmos juntos, compartilhando a palavra santa de Deus e nos fortalecendo, a exemplo de Maria que acolhe a palavra, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra